O ex-secretário municipal de saúde, Valdez Vieira, do MDB, e o vereador Jacildo Cachoeira, do PMN, foram anunciados oficialmente pelo prefeito Alan Seixas, do MDB, como os candidatos a prefeito e vice, respectivamente, nas eleições 2024 em Cachoeira dos Índios, no Alto Sertão Paraibano. O anúncio de Jacildo como candidato a vice na convenção deste sábado, dia 3 de agosto, que aconteceu no ginásio poliesportivo municipal, pegou muita gente de surpresa, já que ele estava cotado para disputar a cabeça de chapa e já havia, inclusive, antecipado sua pré-candidatura. A decisão do prefeito Alan Seixas de optar pela candidatura de Valdez Vieira como prefeito teve o consentimento do senador veneziano Vital do Rego, do MDB, um dos principais parceiros políticos de Seixas, ultimamente. O evento de homologação contou também com a presença do deputado estadual Júnior Araújo, do PSB, aliado do governador na Assembleia. Valdez Vieira destacou a confiança que o prefeito depositou nele após a sua atuação como secretário de saúde em Cachoeira dos Índios. Estou passando aqui para agradecer a toda essa população que compareceu nesse belíssimo evento, minha eterna gratidão a todos. Gostaria também de agradecer ao prefeito Alan Seixas por essa indicação, por ter me indicado, por ter depositado toda a confiança em mim e estamos aqui para trabalhar junto, para continuar crescendo nesse projeto que é o projeto de Alan. Um beijo no coração de vocês, que Jesus continue abençoando cada um. O prefeito Alan Seixas precisa estar confiante que Valdez vai sucedê-lo. Com as bênçãos de Deus, a gente hoje lança nossa chapa, teremos uma grande vitória no pleito vindouro. Foi muito bom, meu povo, foi muito bom estar com vocês nessa grande festa. Muito obrigado.